Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e vamos aí curtir mais uma análise de caixa de som, né? Como é de praxe aqui do canal. E hoje a gente vai conhecer mais um produto da marca M-Love. Como prometido, eu ia trazer alguns modelos aí pra vocês, já que está em mãos. Então vamos aí, ó, aos poucos, apresentando aí pra vocês uma por uma. E hoje a gente vai conhecer essa daqui, ó, que é a M-Love BV800 Speaker. Por quê? É uma caixinha de som aqui pelo jeito pequena, né? Compacta. Dá pra ver pelo tamanho que é aqui, né? A embalagem. Vamos tirar daqui da caixa e ver aí as suas principais características, ver se vale a pena e qual é a sua proposta. Bom, os outros modelos passaram aqui no canal, vou deixar na descrição. Quem quiser comprar esse produto aqui, o link também vai estar na descrição. E lembrando que estão aí os grupos de oferta do canal, quem quiser participar, vale muito a pena. Tanto o Facebook, Telegram e WhatsApp. Sempre compartilho aí com vocês, em tempo real, as melhores promoções, tanto do AliExpress, pra você importar produtos, ou aqui do Brasil também, beleza? Aqui abaixo, pra você participar. E também a rifinha que estiver rolando no momento, em parceria do canal, o Jeff Recomenda. Como vocês sabem, ó, parceria com ele e corrido pela Loteria Federal. Vai que você pode ser o próximo ganhador. Você pode optar tanto pelo produto ou pelo Pix, se você estiver precisando de uma graninha extra. E tudo aí baratinho, cada cota 10, 20, 6 centavos, 5 centavos. Vai que você pode ser o próximo ganhador. Participe! Vamos lá então, galera, falar aí as suas principais características. Bom, como sempre, a embalagem da M-Love, tendo aí uma embalagem padrão, parecida com as outras, e com pouquíssimas informações, né? Temos uma caixa aqui bem clean. Aqui na parte da frente, lateral, e aqui na parte de trás, somente o modelo, que é o BV800. Bom, vamos aqui então, tirar da embalagem, já que não tem nada aqui de especificações. Bom, aqui, na hora de retirar, eita, essa aqui é diferente. Eu não esperava que fosse assim, não, porque os outros modelos, eu nem abri a caixa, galera. Eu quero ter sempre aquela surpresa juntamente com vocês e aquela experiência de consumidor e não de um técnico, até porque eu não sou técnico em caixa de som, e sim sendo trazendo aquela experiência para vocês de unboxing raiz e aquela experiência de consumidor, assim como vocês aí. E aqui já estou vendo pelo manual que, olha só a característica como é essa caixa, parecendo aqueles radinhos de pilha de antigamente, cara. Que top! Deixa aqui, vamos lá. Aqui já tem o modelo. Caraca, é muito pequenininha! Que legal! Temos aqui as outras cabos, como... Dois cabos? Ué, não entendi não. Aqui, galera, deixa eu tirar. Vamos lá. Ué, não entendi. Temos aqui dois cabos, sendo nesta ponta um cabo tipo C e um outro cabo USB. E aqui no outro cabo, no outro ponto, outro cabo USB. Não entendi nada. Mas vamos lá, a gente vai tentar descobrir aí, né? Olha aí, galera. Diferente, né? Um cabo até longo, boa qualidade. Muito bem, não temos mais nada aqui. E aqui temos esse cordãozinho, onde vai ajudar aí no transporte, né? Da caixinha de som. Bonitinho o cordãozinho, hein? E de boa qualidade. Olha que legal. Show de bola. É isso. E aqui temos, por fim, a caixa de som. Deixa eu retirá-lo aqui com bastante cuidado. Muito bem. Ah, não brinca, velho. É um radinho mesmo. Olha só. Velho, que doideira. Olha isso, velho. Que louco. Galera, assim, o acabamento dela em todo, num todo aqui é muito bacana, velho. Ela é, tem um toque meio que plástico emborrachado, sabe? Bom, pelo que eu já estou vendo aqui, a proposta dele será não de entregar, digamos que uma ótima fidelidade de áudio. E sim, aquele estilo retrô, juntamente aqui, que acredita com rádio FM, né? Que deve ter. Mas vamos lá. Olha que show, galera. Olha que bacana, velho. Nossa, aqui temos o display. Nessa lateral temos a entrada auxiliar, entrada USB para pendrive, né? E aqui temos a entrada tipo C de recarregamento da bateria. Aqui temos, olha só, a chavinha onde você liga e desliga. Ele tem aquele certo clique, olha só. Bacana, né? Que aí você girou, e aqui também é o volume, né? Aparece ali, ó, MLOVE. Deixa eu ver se vocês viram. Voltei aqui novamente. Goodbye, a hora que desliga. Olha lá. Aparece a marca. E na frente, claro, aqui tem um driver. Aqui na parte de trás temos, acredito que o respiro ou um radiador passivo aqui, né? E aqui temos, olha só, a antena para ter aí uma melhor busca da... da estação de rádio, né? Caraca, que top, velho. Que nostálgico. Que legal. E além disso, temos Bluetooth, óbvio. Olha lá. Aparece aqui a questão do... de para você conectar via smartphone, via Bluetooth, né? Olha lá. Aqui temos os botões para avançar, retroceder, play, pause. Os botões numéricos para você, talvez aí, utilizar na estação de rádio, né? E aqui ainda temos um botão REC, acredito que é para poder gravar a estação de rádio. Isso se você conectar um USB aqui. O modo aleatório. Temos aqui o modo rádio FM. Cliquei aqui no modo rádio. Deixa eu aumentar o volume. É potente. Olha isso. Bom. Para fazer a busca da estação de rádio, você aperta o botão Avançar aqui, ó. Que aí ele vai fazer a busca automática. Ou não. Apertei e segurei. Não, galera. Ele não faz o ambiente. Apertei e segurei. Ele vai de estação para a estação. Apertei e segurei novamente. É, ele não faz uma busca e salva na memória pelo jeito. Apertei e segurei novamente. Ah, tá. Agora eu entendi. Apertei e segurei. Novamente. Bacana. Outro detalhe aqui, galera. Se você quiser, um exemplo, colocar aqui a estação de rádio preferida, você vem no teclado numérico como eu estou fazendo aqui, ó. Legal, cara. Olha lá. Deixa eu ver se vai. Isso. Você pode usar o teclado numérico para você ir até a sua estação preferida que você tem aí, digita e ali ela vai para a estação automaticamente, sem precisar você ir apertando e procurando, né? Isso aí também é o show de bola. Bem bacana isso. Uma ideia sensacional. Bom, vamos aqui a esse botão AB, porque ele será... Não tem nenhuma função nessa função aqui. É AB nesse botão. Aqui o modo gravar. Isso. Aqui é o modo gravar, o botão vermelho, olha lá. Certo. E no botão M, você troca os modos da caixa. Vai para o modo Bluetooth, como eu falo aqui. Olha lá. Troquei para o modo... Memory cart mode. Bluetooth mode. Bluetooth. Memory cart mode. Cartão SD, que no caso aqui é o modo USB para pendrive, né? Legal. E o modo rádio FM, que tem o botãozinho aí próprio para você clicar aqui abaixo e ir para o modo rádio FM. Aqui o modo aleatório, né? Para você ativar quando estiver utilizando o modo USB. Agora esse modo Speed. Vamos ver aqui. Bluetooth mode. Bluetooth. O que seria esse Speed aqui também? Não está informando. Vamos adicionar a rádio FM. É. Agora aqui, galera, eu não entendi. Nesse botão, na verdade, Speed e o modo AB, é uma função aqui que eu não entendi para o que é que serve. Eu clico e não aparece nada aqui no pequeno display que ele tem aqui disponível. Então, diferente, né? Vou tentar descobrir aí, mas pelo que eu vi aqui, são dois botões aqui que não servem para nada, né? Mas gostei aqui da característica. Ah, tá. Agora eu entendi. Aqui, galera, embaixo ainda temos uma entrada para cartão de memória, velho. Não acredito. Cartão de memória, auxiliar, USB, carregamento tipo C, rádio FM e Bluetooth. Um combo completo, né? E além de tudo, aqui, ó, temos um display. Que top, velho. Aqui acima, você coloca o cordãozinho, né? Para ajudar no transporte. Deixa eu voltar aqui novamente. Tem aí, ó. Você coloca esse cordãozinho aqui para você transportar. E aqui, tem um certo engate que assim você prende essa anteninha. Olha lá. Ela não sai fácil. Você tem que puxar e tirar. Então, galera, muito top, velho. Sensacional. Show de bola. Bom, vamos lá, então. Vou fazer uma pequena demonstração de áudio aqui. Não tem nem como avaliar a fidelidade de áudio dela, porque é uma proposta diferente. Não é uma caixa de som para entregar uma ótima fidelidade de áudio. E sim portabilidade, várias funcionalidades aqui, display e mais focado na questão de rádio FM e aquele estilo retrô, né? Mas, como de costume, vou. Vamos aí mostrar a fidelidade de áudio que ela tem a oferecer, né? Bom, como de costume, 50% a 70% até chegar em 100% do volume. Vamos lá. Curte o som aí. Muito bem, pessoal. Conectado aí 50% do volume. Bom, fica bem baixinho, né? Como ela é pequena, fica um som ambiente, digamos assim. Legal que também quando você gira aqui, aparece ali no display que está conectado via Bluetooth. o volume, que é o 30, né? Eu coloquei o volume no máximo aqui. Estou controlando totalmente no smartphone. E aparece o nível de bateria, sendo quatro tracinhos. Como se fosse um celular aparecendo ali dentro. Onde, no momento, está em 75% a bateria. Olha lá. Legal demais, cara. Bom, vamos aumentando aqui para 70%? Legal. Que show, cara. Realmente, aqui tem um radiador passivo bem pequenininho aqui na parte de trás, ó. E aqui o drag. Que massa. Tem um gravinho, cara. Tem um gravinho aqui também. Claro, bastante presença para os médios, né? Normal. Aumentar para 100%. A potência. Caraca, velho. Isso não tem nem tamanho. Tocando de música. Nossa, velho. A potência dela é incrível. Eu amo você. Eu amo você. Não. 1, 2, 1, 2. Não, 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 não. Eu não meia. 1, 2, 1, 2. Eu amo você. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Bom pessoal, vamos aqui então para as informações finais sobre essa caixinha de som. Tem várias outras aqui que eu quero compartilhar com vocês que eu descobri. Bom, no caso deste cabo aqui, como eu falei para vocês, tem duas pontas de um lado, você tem a ponta tipo C e a outro lado USB. No caso, é para você conectar diretamente no seu PC ou notebook e fazer ela como se fosse uma caixinha de som para o seu PC. Tem como também via cabo. Outro detalhe, ela tem o Bluetooth 5.0, o display dela, assim como você não está utilizando, ela simplesmente apaga sozinho para poder, digamos que, economizar bateria, né? Então aí ela não fica aquela luz, ela simplesmente apaga e fica bem singela a luzinha dela do display, né? Tem essa redução no brilho. E aí galera, tem o modo Speed e o modo AB. No modo AB é para você, digamos que, trocar as estações de rádio ou até mesmo ali quando você fizer alguma gravação. Então você tem como trocar de uma para a outra, pelo que eu entendi, porque no manual está tudo aqui em inglês. Então fica meio complicado para a gente. Fica aí também um puxãozinho de orelha para a marca M Love e colocar aí mais idiomas, inclusive se puder, em português Brasil, né? Mas vamos lá. E no modo Speed, quando você fazer aquelas gravações, você tem como ali colocar a gravação mais rápido, Speed, né? Que é no caso, avançar a gravação para falar mais rápido em 1.2, 1.6, 1.8, para falar mais rápido ali, digamos que a voz. Então esses dois botões servem para isso. Meio que perfumaria, né? Mas essas funções a mais aí que nessa caixinha de som tem que oferecer. Galera, por incrível que pareça, aqui temos 8 watts, mas cara, parece que ela tem mais. Ela tem uma potência aqui que... surreal, cara. Pelo tamanho, esse pequeno driver aqui, show de bola, uma potência considerável, portabilidade sensacional. Além disso, aqui na entrada auxiliar, dá para você conectar também um fone de ouvido, caso queira. Utilizar um foninho ali também, via cabo, também pode. Entrada para cartão de memória, entrada tipo C e ainda temos uma entrada USB para você utilizar pendrive. quais são as informações, mas... Ah, temos aqui 1.800 mAh de bateria, que segundo a marca pode ter uma duração aí de até 20 horas de bateria. Para você carregar ela de 0 a 100, vai levar em torno ali de 3 horas. Além disso, temos aqui no cartão de memória e também USB. Para você utilizar, tem que ser no máximo 32 GB. Passou disso, pode ser que não vá fazer a leitura. Olha lá, apagou o LED, galera. Pode ser que não vá fazer a leitura ou, se fizer, vá fazer só de algumas músicas ou algumas coisas assim. Ela também tem a função hands-free. Isso mesmo, ela tem um microfone aqui na parte da frente, nesse orifício, onde vai captar a sua voz. Se você quiser atender chamadas quando estiver conectado via Bluetooth com o seu smartphone, tem como também atender diretamente na caixa. Função hands-free. Vamos ver aqui mais. Agora, as dimensões do produto, galera. Segundo a marca, ela temos aqui, 12 centímetros. Olha como ela é compacta, 12 centímetros de comprimento, profundidade de 3 centímetros e altura de 7 centímetros. Cara, ela é muito compacta. Então, galera, é uma mini caixa de som com muitas funcionalidades. Cara, eu estou lembrando, é isso. Mas, no site aqui, eu olhei aqui. Cara, tem muita coisa. Muita portabilidade. Um acabamento legal. Gostosinha ao pegar, ao transportar. A alça de transporte. Só faltou aqui, digamos, uma certificação contra água. Mas, infelizmente, ela não tem. Rádio FM com uma boa sintonização ali para captar as estações. Poderia ter aqui a busca automática. Infelizmente, não tem como. Tem aí o teclado numérico para você selecionar a sua rádio. Ou até mesmo a sua música preferida no cartão de memória USB. Temos aí também o modo aleatório. Ou para repetir a mesma música. Quando você estiver utilizando a função cartão de memória USB. Então, galera, é uma minúscula caixa de som, cara. Mas que tem tanta coisa que você fala. Cara, como que criaram uma coisinha tão bonitinha. E, ao mesmo tempo, tão portátil. Tão pequena. Mas sensacional, cara. E isso daqui, você consegue comprar no AliExpress. Na loja oficial da marca Enlove. Por volta ali de 160, 150 reais. Isso vai depender da cotação do dólar. Isso vai variar aí. Mas, galera, vale a pena? Cara, sem sombra de dúvidas. Vale muito, muito a pena para você que curtiu o que ela tem a oferecer. Eu, particularmente, eu compraria para mim, sem sombra de dúvidas. Uma caixinha de som muito bonitinha. Com muitas coisas aqui que tem a oferecer. E por apenas 150 reais. Cara, sensacional. Quem quiser comprar, o link para a compra vai estar na descrição, beleza? E esses produtos, dessa forma, você encontra aqui no canal Jeff Recomenda. Então, já conta com o seu like. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Vídeo novo todos os dias. Produtos com bom custo-benefício. Eu procuro trazer aqui para vocês. Produtos diferentes, como esse daqui. Em breve, tem outros modelos ali da Enlove. Que eu já estou muito curioso para poder saber sobre eles ali. Quais são os outros modelos que estão ali. E se a proposta vem para essa daqui também, tipo essa. Espero que sim, porque eu achei bem legal. Mas é isso, galera. Participe das rifinhas. Siga o canal nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Não se esqueça de deixar o like, o seu comentário aí. O que você achou sobre essa caixinha de som aqui, beleza? O que mais? Participe das rifinhas. É isso. Obrigado. Forte abraço. Até o próximo vídeo.